Fica essa bolachinha ali também. Pessoal, muito obrigada a todos que chegam. A gente inicia a base do nosso recheio, simples, fácil e fica muito gostoso. Aqui na panela já tem uma lata e meia de leite condensado, fica de preferência de vocês, caixinha também. Meia caixinha de creme de leite, 100 gramas e uma colher de sopa ali de margarina. É uma colher rasa, às vezes a gente coloca a colher de mãe, né? E essa é rasa. Então agora aqui, vou mexer e a gente vai apurar até que fique aí o ponto de recheio. Um brigadeiro branco. Essa aí será a nossa base. Quem no final também quiser acrescentar chocolate branco, também pode. Eu no meu não, eu vou deixar ele bem simples assim. E vou completar aí o nosso recheio misturado. Sempre um fogo médio para baixo com o nosso brigadeiro e mexendo sempre, em todas as posições. Lateral e meio de bolo. Meio de bolo, não meio de panela, olha. Então, lateral e meio da panela aqui também, olha. Então, mexo sem parar constantemente. Não precisa mexer muito rápido, mas a gente precisa sim ter um movimento constante aí do nosso recheio. Ou do nosso brigadeiro, se for de enrolar também. Então, fico mexendo aqui e volto mostrando para vocês o ponto que eu vou retirar. Já está pronto. Vocês podem ver que o morrinho se forma. Olha, a gente abre aqui, devagar chega lá e fica o sinalzinho também, olha. Desprendendo aqui do fundo da panela. Então, esse aqui já é o ponto. Já posso desligar aqui o meu fogão e transferir para o refletor. Agora, transferir para cá, o meu recheio. Um plástico firme. Um saquinho desses de colocar mantimento, né? De colocar mantimento ou de a gente colocar também batata, cebola. Pronto, aqui. Esfriando, a gente segue com o nosso recheio. Já frio. Um delicioso recheio de óleo. Olha aqui como que ficou aqui o nosso recheio. Vamos misturar aqui. Fazer um pouquinho de pão. Olha a cremosidade do nosso brigadeiro aqui. E agora, nesse brigadeiro, a gente acrescenta o chantilly. Aqui de chantilly, eu tenho 200 ml de chantilly batido. Vou colocar aqui em duas tapas. Pessoal, alguém pode falar assim, e a bolacha? Tá, ó, murcha a bolacha, fica da umidade? É só um pouquinho, sim. Mas, se você quiser garantir aí, você faz pela manhã. Que dá super certo. Ó, vou colocar só mais um pouquinho aqui. Pra mim, já é o suficiente. Então, eu bati 200 ml, mas eu não vou colocar tudo, não. Que eu já gostei do jeitinho que ficou aqui, ó. Com essa cremosidade, ó. Então, vamos lá. 150 já é o suficiente. Mas, se você quer que o seu recheio renda um pouquinho mais, você pode, sim, estar aí acrescentando uns 200 ml. Tá? Que foi o que eu bati. Aí, a gente vai acrescentando aos pouquinhos. E a gente vê aí o tanto que a gente quer. Então, mas, entre 150 e 200 ml é o suficiente aqui. Deixa eu ver. Que eu fiz. Ó, e olha como que aumentou o volume. Olha que lindo que fica aqui. E aqui, segue a mesma dica, pessoal. Eu tenho aqui 10 unidades. Eu comprei esse. Esse pacotão, o pessoal de casa curte bastante aqui. Esse pacotão veio com 3 pacotinhos dentro dele, tá? Então, eu tô usando aqui pra essa receita um pacotinho. Quer mais óleo? Vou colocar mais. E aqui eu piquei a bolacha todinha. Não piquei só, não, o fritinho da bolacha. Aqui foi. E olha que lindo que fica aí o nosso recheio. Quer mais bolacha? Você fica aí no critério também. Mas olha que recheio bacana. E olha como que rende também. E agora, a gente segue montando o bolo. E aqui, pessoal, a gente segue na montagem aí do nosso bolo. E olha o nosso bolo aqui. Super fofinho. A seita de 3 ovos que eu deixo pra vocês. Começo aqui colocando uma massinha no fundo. Esse plástico aqui, pessoal, é aquele plástico que vocês... A gente coloca batata, cebola no mercado. Tomate, né? Aí eu abro ele e utilizo. A calda que eu estou usando aqui para o meu bolo. É leite achocolatado. Bolo de chocolate, eu gosto de caldinha de leite. Divido o recheio aqui ao meio. Olha o nosso recheio que lindo. A outra parte do nosso bolo. Então, sempre ajeitando aqui, ó. Pra que o saquinho não suba e não entre no nosso recheio. Que acontece também. A quantia de umedecer. É a quantia que vocês gostam. Quer um bolo mais molhadinho? Tem gente que gosta de um bolo mais sequinho. Então, precisa aí ver o que o cliente gosta, né? A última camada. Aqui, de bolo. Puxando novamente o saquinho. Acertando. Ia ficar um bolo muito alto se eu colocasse as 3 fatias. Normalmente, os bolos de 15 por 10, eu corto em 4 fatias. Quando vocês verem eu utilizando 3, ou às vezes eu tô fazendo mais bolo. E aí, eu uso aquela parte de bolo pra outra receita, tá? Então, e aqui rendeu um bolo de 15 por 10. Tendo apenas 3 fatias de um bolo que tem 4. Então, a outra parte eu vou utilizar em um outro bolo. Que aí a gente segue na montagem também. Mas, por enquanto, esse aqui vai pra geladeira. E volto aí decorando com vocês. Eu vou seguir com o bolo, ó, plástico. Pra fazer aqui o mesmo, eu vou puxando um pouquinho aqui no nosso recheio. Tirando aqui pra vocês. E a gente segue decorando. E aqui, pessoal, com o bico, um ar. Vou passar aqui em todo o bolo. O chantilly que é o nosso bolo. Tirar a espátula e tirar a caldinha. E aí, pessoal, a gente vai com a nossa caldinha. Já fiz aqui na bisnaga. Pessoal, a caldinha como que funciona? É o seguinte, aí vai do chocolate. A gente vai testando. Chocolate, creme de leite. Dá diferença, dá sim. Dá diferença para a cobertura. Que você pode fazer também a sua caldinha. Vou começar a mim e vou contando aqui pra vocês. Vou fazer uma maior e uma menor. Então, dá diferença. Até que não foi tão na frente, ó. E olha aí. Olha aqui onde espirrou um pouquinho. Aqui para trás do ar. Mas olha que bacana que fica. Vale a pena, né? A gente ir aí aos pouquinhos, se adaptando ao jeitinho para a gente fazer a nossa caldinha. Eu vou fazer conchas voltadas para o lado de dentro aqui do bolo, ó. Esse aqui é o bico 1M da Brico Flex. Muito gostoso. Quem usou aí, pode falar. Aqui na parte de cima, pessoal, faço rosetas. Verguei um pouquinho para vocês verem aí, ó. Assim. Os rosetinhas aqui por dentro. A gente vai enfeitar aí com o nosso óleo. Então, aqui eu começo aqui, vou fazer conchas aqui para o lado de baixo, que vocês sabem que eu gosto. E sempre eu começo que não seja na frente do nosso bolo, para que a emenda não aconteça. Bem na frente do bolo, né? E olha aí que lindo que vai ficando aí o nosso bolo. E agora vamos enfeitar o nosso bolo. Pessoal, eu comprei, tem dois tamanhos aqui na bolacha. Tem o óleo e o mini óleo. Olha que bacana. E hoje o nosso bolo aqui eu vou enfeitar. Eu acho que não sei se eu vou... Acho que eu vou colocar grande ou pequeno, vou colocar só pequenininho. Vamos ver aqui. Vou colocar os pequenininhos aqui, que eu achei super charmoso. Aqui. Pessoal, vamos cortar aí um pedaço do nosso bolo. A fatia, né? Para vocês verem como que fica aqui por dentro. Ó, estou sentindo lá a bolacha crocante no meio. Aí. Bora lá tirar uma fatia para vocês. Deixa eu ver se eu não derrubo ela, né? E olha a nossa fatia. Que linda. E olha o recheio lá. Como que fica. E olha aí, pessoal, de pertinho. Olha o nosso recheio. Que lindo que fica. Nossa bolachinha ali também. Pessoal, muito obrigada a todos que chegaram até o final. E olha o nosso bolo super recheado. Deixar aquele joinha que ajuda muito o canal. Obrigada mesmo. Mostra a fatia para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. E olha o seu recheio lá. E aí E aí